Música Localizado às margens da BR-285, a 10 km do centro urbano de Passo Fundo, o aeroporto Lauro Kurtz, um dos maiores do Rio Grande do Sul em número de passageiros, será ampliado e modernizado. Em cerimônia, na Universidade do município, o governador José Ivo Sartori lançou licitação para escolher a empresa que ficará responsável por executar as obras. Essa é uma conquista de Passo Fundo e de toda a comunidade regional. Eu espero que esta caminhada seja muito positiva e que isso seja um desdobramento ampliado daquilo que deve ser toda a aviação regional. Os serviços, orçados em 55 milhões de reais, são considerados prioritários para o desenvolvimento da região. O investimento será feito com recursos federais e contrapartida do governo do estado. É um momento histórico para o Passo Fundo, uma obra aguardada há muitos anos e que começa a sair do papel. A licitação é o sinal definitivo de que nós teremos, dentro de pouco tempo, um aeroporto muito melhor, mais a altura daquilo que a cidade e a região merecem. Estão previstos no projeto um novo terminal de passageiros, um novo pátio para aeronaves, recuperação da pista de pousos e decolagens, entre outras melhorias.